Por aqui o que não falta é muita força para levantar pesos de diversos tamanhos. Mas para dar conta do desafio, essa não é uma turma qualquer. Eles são os atletas da Delegação Brasileira de Alterofilismo e treinam a todo vapor para competições importantes. O objetivo dessa semana era justamente avaliar a condição física desses atletas e principalmente a condição técnica, que esse era o padrão. Não dá tempo de trabalhar muita coisa, visto que a competição já é na próxima semana. Então nós temos que fazer o que? Só uma lapidação de alguns erros, algumas possibilidades de erro que a gente possa ver aqui, está corrigindo. O mais é ver a qualidade física e técnicos atletas está excelente, que a gente vende competições seguidas. O alto rendimento dos atletas é resultado da combinação entre técnica e ciência. A universidade disponibiliza para essa turma aqui, para a seleção brasileira, pelo menos quatro vezes ao ano, todo o seu cabedal científico para tentar otimizar o treinamento e, obviamente, melhorar a performance dos atletas. Na próxima semana, a equipe embarca para o México para participar do Open Regional das Américas, que vale classificação para o Parapan americano, que acontece em Toronto, no Canadá, ainda a gosto deste ano. Ao todo, a Delegação Brasileira conta com 17 atletas, sendo seis representantes de Uberlândia. Luciano é um dos atletas uberlandenses. Mais conhecido como montanha, ele é bicampeão brasileiro na categoria 54 quilos e campeão mundial de anões. Mas ele ainda quer mais títulos para a coleção. Tivemos uma competição em Recife no final de abril, que foi uma classificatória para o México, que é onde nós estamos indo agora. Aí, depois do México, temos uma competição aqui em Uberlândia, para nós fazermos um bom resultado. E de Uberlândia, tem no Canadá, que é no mês de setembro, que é o Toronto Panamericano, que é o Parapan americano lá em Toronto. Esse ano, até o final do ano, vai ser só competições na nossa vida. Quem também é dona de uma série de títulos é a Márcia. Desde 2007, é campeã brasileira na categoria 79 quilos. E também tem um currículo de vitórias internacionais admirável. Ano passado, venceu o campeonato aberto na Hungria e conquistou medalha inédita no Mundial na categoria sênior. A próxima meta é vencer em casa. A minha emoção maior e meu sonho realizado vai ser quando eu conseguir a medalha no Rio em 2016.